Tem um rapaz que me escreveu uma carta essa semana reclamando de um vago esboço que eu fiz anos atrás sobre o negócio de Santo Ancião, que era só um fragmento de uma aula que eu e discutindo aquilo lá em termos exclusivamente lógicos. Ele alegava Kantianamente que da existência de um signo não se pode deduzir a existência do seu referente. Não é porque você tem uma palavra que existe o objeto a qual ela se refere. Kant não expressou nesses termos, mas ele diz isso, né? Então, à primeira vista, isso é uma coisa óbvia. Quer dizer, a existência de uma palavra não prova a existência no mundo real de um objeto que lhe corresponde. Ou seja, a existência da palavra elefante não prova que existam elefantes. Só que esta regra, ela se aplica a muitas palavras, mas tem outras coisas que não se aplica absolutamente. Por exemplo, a palavra linguagem. A palavra linguagem não poderia existir se não existisse a linguagem. Então, ela postula imediatamente a existência do seu referente. Ela não pode ter apenas um significado. Então, o rapaz diz o seguinte, não, suponhamos que a palavra linguagem fosse a única palavra que existe. Ela teria um significado, mas não um referente. Como isto é possível? Isto é absolutamente impossível, porque o significado dela seriam outras palavras, que explicitam, então, o seu significado. E essas outras palavras já constituiriam uma linguagem necessariamente. Então, para existir um significado, tem necessariamente que existir outras palavras além da palavra linguagem. Então, a existência do significado já seria automaticamente a prova e a presença do referente. Outra palavra que não pode existir sem o seu referente. é a palavra eu. Não pode haver a palavra eu sem alguém que a utilize para designar-se a si mesmo. Não é isso? Uma terceira palavra que é assim, a palavra existência. Se nada existisse, não existiria também a palavra existência. Então, tem uma série de palavras fundamentais no idioma cuja mera presença nos mostra a existência do seu referente, não apenas o seu significado. O significado seria a expressão verbal do que ela está querendo dizer. Então, aí você vê que a regra do Kant falha miseravelmente. E, quando Kant faz a sua famosa refutação do argumento de Santo Anselmo, ele incorre neste ponto. Ele diz, com o argumento de Santo Anselmo, diz que um ser necessário existe necessariamente. Não é isso? E Kant diz, bom, isso é apenas hipotético. Você está supondo um ser necessário e, se ele fosse necessário, ele existiria necessariamente. Mas isso não prova que ele é necessário de fato. Então, aparentemente, essa refutação está certinha. Só existe o seguinte problema. Eu vou ler aqui umas notas que eu tomei. Depois eu vou colocar no seminário. Vocês não precisam entender tudo isso necessariamente agora, mas nós podemos mais tarde dar uma aula sobre isso. Eu digo, se não existe um ser necessário, então, todo ser é necessariamente contingente. E não poderia ser apenas contingentemente contingente. Se fosse apenas contingentemente contingente, não estaria excluída, a priori, a existência de um ser necessário. Portanto, se não há um ser necessário, todo ser é necessariamente contingente. Daí decorre que a contingência passa a ser ela mesma a única necessidade, imposta implacavelmente a todos os seres existentes. Então, não há um ser necessário. E a única coisa absolutamente necessária é que todos sejam contingentes. Quer dizer, da inexistência de um ser necessário, decorre que todos os seres são necessariamente contingentes. Então, a contingência é a única necessidade. Eu pergunto, isso vale também para os seres possíveis? Ela respondeu, necessariamente sim. Pois se existe algum ser necessariamente possível, ele exclui por isso mesmo a possibilidade da sua inexistência. E, portanto, tem de existir necessariamente. O que contradiz a inexistência do ser necessário. Tanto quanto os seres reais, todos os seres possíveis são, pois, necessariamente contingentes, segundo este raciocínio. Pode haver relações, agora não seres, mas relações necessárias entre entes necessariamente contingentes? Não, pois uma relação necessária inexistente seria um mero nada. Toda relação necessária entre seres necessariamente contingentes terá de existir necessariamente. E estaria, assim, submetida ela própria à contingência universal da existência. Então, todas as relações teriam que ser contingentes também. E não haveria nenhuma relação necessária. O mesmo aplica-se, indiferentemente, às relações entre os entes existentes, como às relações entre os entes meramente possíveis. Se estes são necessariamente contingentes, a existência de relações necessárias entre eles esbarraria na mesma dificuldade que bloqueia a possibilidade de relações necessárias entre seres necessariamente contingentes. Neste caso, todas as relações lógicas que se definem como relações necessárias entre seres possíveis estariam anuladas automaticamente. Ou existe o ser necessário ou toda e qualquer prova lógica de qualquer coisa, mesmo hipotética, é uma impossibilidade pura e simples. Se não há um ser necessário, não podemos conceber relações necessárias de espécie alguma. Então, isso para mim é de uma alta evidência monstruosa.